A Chimeraia Essa história não matou No passado dia 8 de Fevereiro, foi a vez do cantor e compositor Jorge Palma pisar o palco do Cine Teatro São Pedro, acompanhado do seu filho Vicente. Mas nunca aceitaste convite O palco do Cine Teatro São Pedro vibrou ao som dos clássicos já conhecidos como Frágil, Dame Lume e Estrela do Mar. Sou a Estrela do Mar Sou o melhor que me ouve, só me conhece, sou eu só quem sou No princípio e no fim Deixa-me rir Tu nunca escoltaste E se mexer em mim Que falas com tanto a presa Eu sou o melhor que me ouve, só me conhece, sou eu só quem sou eu. Amém. PIAJA De o certainly u zu borrage. Ppipo pppopo pa Durpa. Este parco alto novo alques para a respiração. muito acima da nossa realidade. Alguém vai ter de pagar com todo o respeito. Os centros que por sequer emolam a gente, alguns vão comprar o show. Depois do sucesso das edições realizadas ininterruptamente desde 2007, as Sextas Culturais 2013 confirmam a aposta da Câmara Municipal de Águeda na promoção de espetáculo de qualidade. Foi um concerto íntimo e com boa disposição. Há tanta promoção neste país, a violência e a ganância sempre impomos e estes somos os pobres, nós estamos com todo o respeito. E tu, meu amor, gostas tanto de mim que juraste ser leal, meu vim. Devemos tantos sonhos, fizemos projetos e vamos andar perto do sucesso. Dizias, meu amor, que eu era tudo por ti, mas nunca me falaste do teu amante só por meus traz ao meu respeito com todo o respeito. Só por me dar-se o desgosto com todo o respeito. Só por me dar-se o desgosto com todo o respeito. 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 O desgosto com todo o respeito.